A revista Novo Tempo já está de volta. Bom, Olímpia no interior de São Paulo é bastante conhecida pelo Termas dos Laranjais, um parque aquático que recebe milhares de pessoas. E há alguns anos, Patrícia, a cidade turística também tem na agenda oficial do município uma semana dedicada à Igreja Adventista. A agenda é cheia. Mal termina um projeto, já é hora de correr para outro. Com todo esse empenho, fica difícil o evento passar despercebido. Um momento onde se concentra tudo aquilo, um pouco de tudo aquilo que a Igreja Adventista faz por Olímpia. Faz na área espiritual e faz também na área de conscientização e faz na área da qualidade de vida para as nossas crianças e para a nossa população. No mundo que a gente vive, onde o consumismo prevalece, as pessoas vivem ansiosas, atônitas pelo consumo, os valores que a Igreja Adventista traz com essa prática que ela vem nos apresentar para a nossa população é de fundamental importância. A Semana Adventista já é realizada há nove anos e ao todo são promovidos cerca de 30 projetos em apenas oito dias. De soltura de alevinhos, entrega de livros, passeata, feira de saúde no famoso Parque Termas dos Laranjais, corrida ciclística, corrida e caminhada, chá beneficente, feira de adoção de cães e gatos e até sessão solene estão no calendário. Durante a semana são realizadas diversas ações em vários pontos aqui da cidade de Olímpia. Só para você ter uma ideia, são nove horas de palestras em escolas, a soltura de 10 mil alevinhos, a entrega de 6 mil livros de esperança para a família e também 6 mil produtos de higiene em asilos. A desbravadora Lígia já participa do projeto há anos e destaca que não tem idade certa para começar a participar. Vale muito a pena, porque mostra um pouco da Igreja para as pessoas e traz pessoas para Cristo. O autor da lei que estabelece a Semana Adventista destaca a relevância do evento para a cidade. Foi algo marcante não só para oficializar o trabalho dos Adventistas perante a sociedade, mas também integrar todos nós junto a essa comunidade. A ideia durante esses oito dias é servir a comunidade seguindo o exemplo de Jesus, através de atividades de cunho social, ambiental e espiritual. Durante a semana, também foi reinaugurada a TV Novo Tempo em canal aberto e digital, agora na cidade, no canal 27. Eu entendo que é uma grande conquista para a população. O Novo Tempo vai agregar valores, vai ser um legado para a nossa população, principalmente para a nossa comunidade Adventista. E na região sudoeste do estado de São Paulo, alunos do Ensino Fundamental do Colégio Adventista de Porto Feliz desenvolveram um projeto chamado Todos Contra a Dengue. Com o número crescente de casos em todo o país, a iniciativa é uma forma de extinguir esse problema de saúde pública que afeta o mundo todo. Ali estavam os alunos da pré-escola, aprendendo a receita do repelente natural contra a dengue. O processo de produção teve o envolvimento de toda a classe. A intenção é que os alunos repitam a fórmula em casa com os pais e repassem as informações. Eu aprendi que não pode deixar a garrafa aberta, de cabeça para baixo, daí senão a dengue vai picar. Os alunos também receberam informações dos agentes de saúde da Prefeitura de como combater a doença e seus sintomas. As crianças são agentes transformadores. Eles estão levando para a comunidade a importância da prevenção e para os familiares também. A importância de se prevenir contra o mosquito da dengue. Não é necessário ir muito longe para encontrar um lugar como esse, o possível criador do inseto. Segundo dados do Ministério da Saúde, até o mês de fevereiro, foram registrados 54.777 prováveis casos de dengue. Chegou a hora de ajudar a baixar os índices e levar as informações para os vizinhos da escola e apresentar o repelente contra a dengue. Os agentes mirins da saúde bateram de porta em porta. Os alunos estavam bem empolgados no momento de passarem as informações. O grande problema nosso aqui é isso aí, é a dengue, né? Então é bom a criançada já ir participando disso e colaborando, né? E a gente também colaborar, né? Trabalhamos de forma lúdica e todos saíram ganhando, tanto eles com o aprendizado como a sociedade também. A turminha do quinto ano, depois de uma aula especial sobre as principais doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, apresentaram o projeto para os pais no horário da saída e cada um recebeu um folheto com mais informações. Realmente a dengue é um problema de todos e a escola não pode ficar de fora. E é por isso que nós ensinamos para os nossos alunos de forma prática como eles podem contribuir para acabar com esse mosquitinho, infelizmente que tem provocado até mortes. A gente está enfrentando uma epidemia de dengue, né? Então eu acho importante conscientizar a comunidade, né? E chamar os pais para participar disso, né? Vai deixar para o adulto fazer, o adulto sempre diz que não tem tempo. Mas você tem tempo para o seu filho e se ele está levando essa mensagem para você é importante. Tem que escutar ele. Vamos acabar com o mosquito da dengue. Água parada em casa jamais! Eu não sei se você aí de casa sabe, mas o celular tem sido o principal meio de acesso à internet em todo o mundo. O brasileiro, só para você ter uma ideia, passa diariamente, em média, nove horas online. Não sei se é o seu caso, Patrícia. Não, não. Ter filho não dá tempo. Mas essa quantidade de horas, nove horas, é três horas a mais do que a média global. E percebendo essa realidade, na região central da Bahia, uma dona de casa decidiu usar as redes sociais para influenciar pessoas. Atualmente, mais da metade da população mundial usa a internet. O maior crescimento nos últimos anos foi o da África, que cresceu 20% no número de pessoas que usaram pela primeira vez a internet. É o que aponta uma pesquisa feita pela We Are Social em parceria com a HotSuite. Aqui no Brasil, a Helenice faz parte dos 66% da população que tem acesso à internet. Ela vive na cidade de Nova Soura, a cerca de 250 quilômetros da capital baiana, cidadezinha do interior, com pouco mais de 20 mil habitantes. Ali, Helenice descobriu uma forma de apresentar a Bíblia à sua comunidade. Quero que leva muito de pessoas para o céu. Aí eu estava assim, meu Deus, me deu uma ideia aí para me criar, para pregar para as pessoas sem ser em forma de grupo. Aí meu filho, mãe, eu faço a lista de transmissão. Tá bom, então você faz. Se ele fez, colocou as pessoas, né? Aí eu pedi estudo, pelo grupo que eu faço parte, que tem tido de novo o tempo, aí eles começaram a me mandar. Aí de manhã, já amanhã, esse dia, bom dia. Olha, e não esqueça, estou orando por você e por sua família. E hoje nós vamos ter uma mensagem muito especial da Bíblia. Presta atenção, que é o que a Bíblia vai ensinar. Aí eu pego, envio aquela mensagem. De repente eu começo, estou lá no WhatsApp, porque eu cheguei a mensagem. Obrigada, olha, estou precisando da sua oração. Não sabia que você se preocupava comigo, que você pense em mim. Isso é muito importante. Então, dessa maneira, eu comecei a pregar o Evangelho também através dessa lista de transmissão, que eu nem sabia que existia. Através das redes sociais, Helenice transformou o relacionamento digital em relacionamento pessoal. Ana foi uma das interessadas que solicitou a visita de Helenice. Antes, eu já lia a Bíblia, né? Sozinha, eu mesma pegava a Bíblia, lia só que, às vezes, eu não tinha algumas coisas da Bíblia que eu não tinha, assim, aquele entendimento, não tinha aquela clareza, assim, para eu conseguir entender. Aí, depois do estudo, ela fazendo junto comigo, né? Coisas que eu não entendia, eu passei a entender. Helenice ainda hospede em sua casa Carla e Jezebel, duas jovens que vieram da África para o Brasil para estudar. Como ficaram sem dinheiro para continuar o sonho, elas estão trabalhando na região para que, assim, possam retomar os estudos. Ela nos acolheu como, a Carla disse como mamãe, mas eu diria, assim, como filhas na casa dela, né? Mesmo não conhecendo, né? Ainda mais pessoas de outro país, tem outros costumes. E eu costumo dizer que ela é um anjo na terra. Todo mês, a gente mostra aqui no Revista qual é a matéria de capa da Revista Adventista. Agora, em maio, o tema é sobre as pregações nas igrejas. Mas os detalhes você confere agora com os editores desse periódico. Nomes como Charles Spurgeon, Dwight Moody e Charles Finney entraram para a lista dos grandes pregadores que o mundo já conheceu. Suas mensagens revolucionaram a igreja e a sociedade da época. Mas o poder e influência dos púlpitos no cenário contemporâneo não parecem mais ser os mesmos. A crise na pregação é o tema que abordamos na matéria de capa deste mês. É bom a gente estar junto mais uma vez. E hoje, como você percebeu, nós vamos falar sobre pregação. E para conversar sobre esse assunto, eu tenho dois convidados. Um deles é o pastor Marcos de Benedicto, que é editor-chefe da Revista Adventista. E também está conosco hoje o pastor Wendel Lima, que é editor associado do periódico. Bom, Marcos, você é o autor da matéria de capa da Revista Adventista deste mês. E você cavou fundo nesse assunto, identificando, inclusive, algumas causas desse fenômeno, desse enfraquecimento, talvez, do púlpito. Quais você destacaria aqui para a gente? Bem, há muitas causas, mas eu destacaria, por exemplo, a superficialidade no conhecimento bíblico e teológico. É óbvio que há uma explosão do conhecimento, mas, inversamente, o conhecimento da Bíblia e da mensagem que ela contém acabou se enfraquecendo nos últimos tempos. E eu creio que isso acaba tendo uma influência direta na autoridade, na capacidade do pregador de pregar e mover as pessoas. Uma outra causa, quem sabe a internet, nós temos aí hoje uma facilidade muito grande para acesso a materiais. E esse caminho de cortar e colar sermões e mensagens, isso acaba tendo também um impacto negativo na experiência do pregador. Uma outra questão é o próprio contexto cultural que nós vivemos hoje. Nós estamos numa época de superficialidade, numa época de ceticismo, numa época de distração, de pluralismo, de relativismo. Tudo isso tem um impacto na própria vida do pregador, que acaba não pregando com convicção, com autoridade, e também tem um impacto na audiência, no público. E um outro fator é a própria incoerência, a dissonância entre a vida e a mensagem que se prega, prática, hoje em dia. E há alguns outros fatores que eu menciono, como também, por exemplo, o pregador, às vezes, se coloca ali como o centro da pregação. Então, a pregação se torna uma selfie do pregador e não de Cristo, que não aparece nesse cenário. E são algumas das causas da crise que nós vemos hoje. Bem, o artigo principal, Wendel, menciona também alguns fatores que podem resgatar o poder da pregação, o poder do púlpito. O que você destacaria em relação a isso? Então, acho que uma boa identificação das causas nos ajuda a pensar nas soluções, né? O Marcos sugere ali dez sugestões no artigo. Basicamente, talvez a mais importante seja a gente retornar à centralidade da Bíblia no culto protestante. A gente vê ao longo do século que a autoridade do pastor estava ligada à sua capacidade de interpretar o texto e de aplicar o texto para a vida da sua comunidade. Enxergar Cristo como o centro da mensagem, daquilo que tem que ser exaltado, que tem que ser colocado, porque ele tem poder de transformar vidas. Acho que também entender um pouco do público, da audiência hoje, ou especificamente da sua audiência. Procurar vários caminhos para chegar ao coração das pessoas. Então, a razão, a emoção, o uso correto de ilustrações para iluminar a vida das pessoas, a mensagem que está sendo contada. Eu creio que a soma de todos esses elementos pode ajudar a gente a revitalizar o púlpito e ver maiores transformações a partir dele. Para a gente encerrar, Marcos, existe espaço ainda para uma pregação bíblica? Eu creio que sim, porque o dia que nós perdemos a pregação bíblica, o Evangelho vai perder a sua razão de ser anunciado. Nós vemos o papel central do sermão desde o tempo do Novo Testamento. Em grandes momentos da história, nós vemos grandes pregações, grandes sermões. Por exemplo, os revivamentos dos séculos 18, 19, foram muito centralizados na Bíblia, no sermão. O sermão revolucionou a América do Norte, aí nessa época, especialmente a quantidade de pregadores se multiplicou. Eu cito alguns dados aí na matéria. Então, não é simplesmente a questão de quantidade ou de qualidade, mas as duas coisas. No final dos tempos, nós temos que ter esse anjo que prega com uma grande voz, conforme diz o Apocalipse. Então, o sermão tem que ganhar novamente lugar e ser pregado com grande poder. Bom, quero agradecer a participação de vocês aqui, do pastor Marcos, do pastor Wendel e, é claro, a você que nos acompanhou também até aqui. E a gente também não poderia deixar de passar em branco aqui a nossa homenagem, em homenagem da Revista Adventista, a todas as mães, né, por essa data tão especial aí, que será comemorada neste fim de semana. A gente espera encontrar vocês em breve e até a próxima edição. A gente faz agora um rápido intervalo, mas continue ligado, porque ainda hoje você vai ver como foi a festa das primícias. Tradição no sul do país. Então, saia daí e a gente volta já já. A gente vai ver como foi a festa das primícias.